Duas perguntas surgem. Quem ganhou o debate da Rede Bandeirantes nesta quinta-feira? Quem saiu pior, quem saiu menor desse primeiro encontro entre os candidatos à Prefeitura de Manaus? Para responder esta pergunta nesta edição especial do Análise RT1, estão comigo aqui no estúdio do Real Time 1, a mestre em Filosofia e professora da Universidade Federal do Amazonas, Verra Chama. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença. Ao lado dela, o doutor em Ciência Política e também professor da UFAM, Ludolf Waldman Jr. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E aqui ao meu lado, o doutor em Sociologia, pós-doutor em Antropologia e colaborador do Real Time, professor também da UFAM, Gilson Gil. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por atender o nosso convite. E eu já começo essa conversa perguntando, pela ordem e pela elegância, professora Verra, houve um fato marcante neste debate? Eu acho que o fato mais marcante é a ausência, foi a ausência do atual prefeito Davi Almeida. A existência dele, ele alegou que o respeito à democracia foi o que mais surpreendeu, porque, por respeito à democracia, a gente faz com que esses espaços públicos de debate sejam aproveitados, bem aproveitados, sejam, de fato, utilizados, coisa que a população espera, almeja. Então, a ausência dele foi o fato mais relevante, porque era o momento de ele prestar contas no mandato dele. A gente vê esses debates não só como um momento de elencar propostas, mas um momento daquilo que na ciência política a gente chama de accountability, de prestação de contas, de se responsabilizar pelo que fez ou pelo que ele deixou de fazer. Então, eu considero que, por respeito à democracia, ele deveria ter ido e não se ausentado do debate. Professor Ludo, quero só dar um dado para também ouvir a sua resposta do fato marcante. A bandeirante promoveu ontem 18 debates em 18 capitais brasileiras. Em apenas três, o titular que está buscando a reeleição não foi, um deles em Manaus. Como que isso também foi um fato marcante ou o senhor teria outro? Eu acredito que foi, de fato, o fato mais marcante mesmo, a ausência do atual prefeito. Mas, em geral, eu achei um debate bastante imune, no sentido de os candidatos me padeceram muito nervosos, muito testando ainda, colocando o pé na água para ver o que poderia ser, com uma certa dificuldade de expressão, em apresentar suas propostas com uma certa clareza. Então, eu achei que foi um debate bastante múmulo nesse sentido, né? Bastante, faltou aquela coisa mais acirrada, de repente, mesmo a ausência do Davi Almeida. Eu achei que os candidatos exploraram um pouco essa ausência, né? Tirando o Marcelo Ramos e o capitão Alberto, os demais quase não foram para cima do prefeito pela ausência. Mas, eu concordo com a Verrara, eu acho que o grande fato mesmo foi a ausência do prefeito Davi Almeida. Gilson? Olha, Gerson, eu listarei duas coisas. Não só a ausência do Davi, que eu acho que já era esperado. Ninguém achava que ele ia, todo mundo sabia que ele não iria. Nenhum candidato da história de Manaus, no primeiro turno, foi a debate nenhum nos últimos 20 anos. Ele não iria, era assim, mas o que não é legal, acho que deveria. Mas não só ele, o Wilker e o Gilberto Vasconcelos. O Wilker ainda conseguiu na justiça uma liminar, a própria bandeirante entrou na justiça para tirar a liminar dele. Eu acho que, assim, a própria bandeirante deveria incentivar candidatos e não ela ir contra os candidatos. E o Gilberto Vasconcelos, do TFU, a gente pode achar até exótico, uns achos folclóricos, mas é o único candidato que diz que vai romper com o capitalismo. Seria a chance de um candidato de esquerda dizer como, a partir de Manaus, você vai acabar com o capitalismo. Ele deveria ter os dois minutos, um minuto e meio para mostrar isso. Assim, eu acho que não alimentaria esse discurso dele mesmo nas redes sociais de dizer que é um coitado, é vítima do capitalismo, da grande mídia capitalista. Quer dizer, a atitude da própria bandeirante alimenta, retroage isso. E uma outra coisa, que a gente até estava falando em off, é a questão do autismo, que surgiu num momento de vídeo-opiniões. Eu estava olhando a internet, se é, infelizmente, ter um filho autista, se é bom, se é mal, se não é nada. Eu acho que esse tema é um tema que até extrapola a política, é um tema social, digamos, bem mais amplo, e ele surgiu. E eu acho assim, eu espero, sabe, Gerson, que não seja um mote da campanha, porque há políticas públicas, tem um monte de coisa até a ser resolvida, mas ele surgiu ontem. Vamos ver como os candidatos vão trabalhar isso.